Jogo para o lado, direito do campo mais uma vez, para Rigoni, pé direito, três para o esquerdo, cruzou para dentro da grande área, o desvio é gol! 105 FM! GOOOOOOOL! Aí, o sumo, o que é bom! 105 FM! GOOOOOOOL! Do São Paulo! GOOOOOOOL! Igor Gomes, 26 é a dele! 5 minutos, primeiro tempo, bola do Natan na direita, para o Rigoni, limpou, pintou, cruzou para dentro da grande área, Menino Inor Gomes, antecipa-se a marcação, coloca para o fundo do gol! Para tirar o primeiro zero do placar, Igor Gomes, Igor Gomes, 26 é a dele! São Paulo, 1! Bota fogo, 0! Ficou difícil, David! A emoção do futebol! Márcio Roberto Torvano, sai o primeiro zero do placar! Sai o primeiro zero no placar, pelo lado direito de ataque do São Paulo, cruzamento do Rigoni! Quem chega ali tentando tocar na bola foi o Igor Gomes, eu acho que ele não toca na bola, eu acho que o gol foi no Rigoni, vamos aguardar! Mas o São Paulo dentro...